Quais são as mulheres que o Bill tem? Não, você falou que o homem só pode ter sete mulheres. Quais são? Vai. Vai. O homem só pode ter sete mulheres. Ele tem que ter conjuntivite, osteoporose, artrose. Aí foram três, não foram sete. Não foi o resto, vai Marquinhos, ajura. Eu ser entrevistado, eu vou ficar com vergonha. Manda uma aqui, manda uma parte que eu mando a outra. Severino, qual é a diferença entre a mulher ser juntinha ou não ser juntinha? Mas isso aí depende da mulher. Depende muito da mulher, porque é isso que tem. A mulher que tem as coisas juntinhas, a mulher mais gostosa que tem. Aquela que tem aquele rodeio assim, sou fora dela. Mas que rodeio é esse? Você vê o mundo do outro lado. Ela tá dando porque tá vendo tudo. Seria a mulher que tem perna arqueada? Aberta. Perna aberta. Isso. O que que tem essa mulher? E o encontro da mulher também é aberto. Tá, mas o que que tem essa mulher? Ô menina, eu vou dizer uma coisa pra você. É melhor eu ficar calado que tá errado. Não, fala. Mas assim, qual é a diferença entre a mulher que tem perna junta e a mulher que tem perna... Uma é apertadinha, a outra é bolota e barra. Ah, entendi. E a maioria das mulheres são apertadinhas? A maioria é? Acho que são... Essa que tem as pernas abertas, não é. Ah, entendi, entendi. Ô sacanagem, gravou a boa toda, hein? Gravei. Severino, você conhece Irecê? Bom, eu não conheço totalmente, mas eu passei lá. Eu tenho um amigo meu chamado Adão de Irecê. Qual o recado que você manda pra Adão? Que ele vai passar os dias na praia dele. Ilhéu. Porque a coisa mais linda que tem no mundo é a praia de Ilhéu. Então tá bom. Adão, tô ligando pra tu. Sem noção, tô sem noção. A mulherada toda tá pirando o cabeção. Tô quebrando até embaixo, rebolando até o chão. E os cuecas só na pista de plantão. Meu trunfo é o sete, ninguém me pega. No enganismo do chorinho eu passo a régua. Elas sempre tem peninha quando escuto meu refrão. E no final da noite eu tô de boca no melão. Tchau. 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 Obrigado.